A minha vida era triste, não havia paz em mim Os meus pecados sufocavam meu viver Eu sorria tão sem graça, parecia tão feliz A minha vida estava mesmo puro triste Eu sentia fortemente, uma mão me proteger Esse cuidado me deu força pra vencer Eu sou feliz Aceitei a Jesus Cristo em minha vida Eu vou cantar Exaltar pra sempre o nosso